Aí, boa! Ela vai quebrar o copo! Boa! Ela vai quebrar o copo! Aí, boa! Ela vai quebrar o copo! Dá pro voo agora! Dá pra limpar o voo! É! A gente segue pra pescar. Nós temos sucesso na nossa pescaria. Aí, voltando, a gente pegou uma jaca. Eu ainda provei. Eu ainda provei. Não quis, né? O problema dela, né? Ela que sabe. E a gente limpa o mundo. A gente vai dar uma dormidinha. A gente provei que é uma surpresa no final da tarde. E aí...